Ontem li um anúncio no jornal, anúncio muito interessante Um rapaz alegre e jovial, procuro uma mulher constante E para evitar qualquer engano, diz o moço que tem Tem um bangalô e um bom piano, automóvel também Hoje em dia só vale quem tem Lola, Lola, há de ser a minha namorada Na primeira noite no anada Tenho muitos beijos pra nós dois e depois e depois Lola, Lola, nosso casamento vai ter graça Vamos cometer essa desgraça Vem morrer de fome, não dá mal, limitar nossos pais Teremos um, teremos dois, teremos um batalhão Teremos muitos filhos e haja feijão Se o primeiro forno vier, chamasse a Conceição Se for por isso, será o nosso jardim Querida Lola, Lola, o Brasil é grande, é um colosso Vamos a Goiás e a Mato Grosso E seremos lá no Paraguai Teremos lá no Paraguai, o mamãe e o papai Ele é o papai A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O telefone tocou novamente Fui atender e não era o meu amor Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena Foi só ela, me entende em mim Acorde na queda ou na ascensão Ela é a paz da minha guerra Ela é meu estado de espírito, ela é minha proteção Que pena, que pena Que pena, que pena Com ela eu sou mais eu Com ela eu sou um anjo Com ela eu sou criança Eu sou a paz, eu sou o amor e a esperança O telefone tocou novamente Fui atender e não era o meu amor Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena Que pena Que pena, que pena Que pena Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena, que pena Oh, happy day 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.